Agora nós vamos falar de um assunto que já várias vezes também mostramos no balanço. Estão trazendo bastante coisa da comunidade, né? É que é o que a comunidade manda na linha do cidadão, né? Comunidade manda aqui, diz, ó, apiazada, dá uma olhada que isso aí tá chato. Isso aí não tá funcionando direito. Dá uma força pra gente aí. Então tá chegando na linha do cidadão, nós estamos transformando em assuntos aqui pro nosso programa. E o pessoal, de saco cheio, de ver container babando lixo pra todo lado, de ver depósito incorreto de lixo, né? Perguntaram esses dias pra gente, escuta aqui, ô balanço geral, como é que funciona a manutenção desse sistema em Chapecó? Como é que funciona? Porque todo dia tem container que toma batida de carro, tem container que o pessoal vai tirar o lixo, solta as porcas e os parafusos e o container fica todo torto, depois dá um vento, o container vira numa pandorga. Tem outros que, como esses dias aqui passados, no começo da semana, meteram fogo. Tá aí, quem que arca com isso aí? Como é que fica? É a população que paga? Você perguntou pro balanço e o balanço fez matéria. Traz aqui. Esse registro da câmera de segurança é no bairro Passo dos Fortes. Reparem de novo, que em dois segundos de distração o veículo bate em um container que atinge o outro e os dois são arrastados. Já esse outro no bairro Santa Maria, segundo a prefeitura, não tem conserto. Quando há perca total, nós precisamos recolocar. Então, é todo um custo, tanto para a empresa, que é responsável, como para o município. E dificilmente nós conseguimos reformar, né? Esses dois são na Avenida General Osório. Olha a situação que eles ficaram. Provavelmente após uma batida. Esta caminhonete é em outro endereço e ficou nesse estado. Estas lixeiras são no Jardim Itália. Aqui a prefeitura teve que fazer uma substituição, porque a original teve perca total. Outro problema são os lixos para o lado de fora. É um transtorno para a população e para nossas equipes de limpeza. Porque aqui, como ele é um sistema automatizado, ele não vai poder carregar esse resíduo que está fora. Então, as equipes vinculadas à gerência de resíduos vão ter que vir até esse local e fazer essa limpeza, como diariamente estão fazendo. A questão da depredação é isso que acontece. Ela também tem uma relação direta, interfere no descarte posterior dos resíduos. Porque aqui não dá nem para abrir, né? São 1.159 contêineres em Chapecó. Tanto de material reciclável quanto de lixo orgânico. Muitas vezes as pessoas acabam vendo lixo no chão. E não sabem que aqui, por exemplo, é um apoio do pé para abrir a tampa e facilitar para que as pessoas joguem o lixo no local correto. Outro problema é em relação às tampas. Essa aqui, por exemplo, ela foi recuperada. A gente até pode perceber que ela está um pouco amassada a essa diferença aqui. E por quê? É que desta lixeira e deste contêiner, a tampa também foi roubada. As pessoas acabaram deixando aqui o lixo exposto ao céu. Esse é um outro problema, porque é mais prejuízo para os cofres públicos. Nessa aqui, os vândalos tentaram levar. Não conseguiram, mas deixaram mais prejuízos. Porque a tampa também terá que ser substituída. Não bastasse isso, ainda há registros de contêineres queimados. Muitas vezes, como no último final de semana, nós tivemos um caso de brincadeira. Que acabou por queimar na totalidade um contêiner novo. Que foi aí nas proximidades da Porto Alegre. Não existe fábrica destes contêineres no Brasil. Por isso, o custo de um novo é alto. Em média, 15 mil reais cada um. Somente neste ano foram queimados 33. Um prejuízo de aproximadamente 500 mil reais. Para denunciar o vandalismo, pode entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura Urbana. Pelo WhatsApp 49 991679711. O que dizer? O que dizer agora? Ah, é culpa da Prefeitura? Não! É culpa da Administração Municipal? Não! É culpa do vândalo! É culpa do descompromissado com a cidade. Olha aqui, ó! O que vai fazer com isso aqui, rapaz? Lanternagem e chapeação para botar de novo funcionar? E conversando com policiais militares esses dias, o pessoal citando que a maioria destes acidentes aqui ocorrem por dois motivos principais. Um eu até entendo. Às vezes, o sol contra, que prejudica em determinados momentos da tarde em algumas ruas de Chapecó. Esse eu até entendo. O outro, adivinha por quê? Telefone celular na mão na hora de dirigir. Sujeito bate, arrebenta container, porque está distraído no telefone celular, dirigindo e mexendo no telefone celular. Quando vê, dá uma puxadinha de nada, catapima no container e entorta tudo. Detona o carro, detona o container. Aí, às vezes, não é identificado, o patrimônio público fica arrebentado. Aí, quando não pega, ainda no fim de semana, um com os cornos cheios de cachaça, ou querendo dar uma de malandro na agulha, e mete fogo no container. Por outro lado, um precisou de uma tampa de metal para alguma coisa, foi lá, desparafusou a tampa do container e levou embora. E assim vai, acumulando 500, 600, 700, 800 mil reais, dependendo do mês, ou dependendo do espaço do ano, de prejuízo para recuperar isso aqui, que é necessário para a qualidade de vida, para a limpeza pública, para a higiene da cidade, para evitar proliferar doenças e tatatá, 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 que a gente já sabe. Aí, muitas vezes, ah, mas poderia ter facilidade para fazer um determinado serviço, investimento diferenciado na cidade? Poderia, muita coisa poderia, se a administração municipal não tivesse que fazer tanta recuperação de vandalismo. Se a gente for mostrar, por fim de semana, a quantidade de placa que a prefeitura tem que repor, porque furtam as placas, passam por cima, detonam as placas de sinalização, você fica apavorado. Você fica apavorado. Então, são os detalhes que fazem a diferença na nossa vida, né, minha gente? E depois a gente não consegue entender porque, muitas vezes, a situação, ela se arrasta. Se arrasta porque, infelizmente, temos também a nossa parcela de culpa. Outra coisa, esses dias eu estava circulando por algumas ruas da cidade aqui, a quantidade de pontos novos de ônibus que já estão todos quebrados. O pessoal foi, montou ponto de ônibus bonito, ponto de ônibus bem estruturado, cercado com vidros para proteger o usuário do transporte coletivo. Trocaram dezenas aqui no município de Chapecó. Você vai ver, uns o vidro está todo rachado porque bateram para quebrar, outros o vidro não existe mais, outros já arrancaram pedaço. Aí como é que funciona? Aí como é que vai dar certo? Não vence reformar que dirá fazer novo?